Por definição, a infantaria é a arma mais primitiva de qualquer exército do mundo e no Brasil, como em qualquer outro lugar, é a arma que possui o maior efetivo ativo. Ela é composta por militares aptos a operar em qualquer tipo de terreno, claro, cada um dentro da sua especificação técnica, e sob quaisquer condições meteorológicas, não tem tempo ruim para o infante. A origem da infantaria remonta ao exército grego e principalmente ao exército romano, que foi quem veio organizar a infantaria em unidades e subunidades, algo como o que a gente conhece hoje chamado de pelotões, companhias, batalhões, esse tipo de coisa. E se te falta alguma referência visual, histórica, vou te explicar. Os infantes eram aqueles guerreiros que iam lá na frente, a pé, claro, para o combate corpo a corpo, usando só uma espada, um escudo, simplesmente isso. E, claro, a cavalaria eram aqueles guerreiros que vinham montando a cavalos para a guerra. A única diferenciação que existia era o tipo de locomoção e não a arma que utilizavam. Com o desenvolvimento tecnológico, a atuação prática da infantaria acabou se modificando muito e tomando formas completamente diferentes umas às outras. Mas foi mantida aí a característica principal, aquela representação do militar por combate homem a homem. Por isso, quando se fala de infante, você ainda pensa naquele guerreiro ali de fuzil, mochila nas costas, indo para o combate. É a coluna de férias. É a porra mesmo. Por outro lado, a infantaria contemporânea, nas missões aí de tomada de território, de emboscada e uma série de outras coisas, acabou dando um valor muito grande para o desenvolvimento de tropas especiais. Pequenas frações vão ter uma capacidade muito alta de se infiltrar sem ser detectados e causar um grande estrago aí no cumprimento da sua missão. É o caso aí, por exemplo, das forças especiais, os precursores paraquedistas. E tem como característica isso, se infiltrar sem ser detectado em pequenas frações e causar aí um grande estrago nas tropas inimigas. Os diferentes tipos de missões que o infante pode ter que cumprir no Exército Brasileiro vão depender das necessidades do Exército, claro, mas geralmente vai envolver tomar um território, manter um território e, claro, ali seus recursos, militares, cidadãos, população, enfim. Os infantes podem ser empregados, por exemplo, em missões de ataque, que é muito simples você entender, atacar e tomar território inimigo ou causar um grande número de baixas. Defesa, que é proteger seu próprio território, como já disse, seu povo, seus recursos. Ele pode ser chamado para missões de patrulha e aí a gente está falando de uma missão que pode ser emboscada, uma missão de reconhecimento, uma série de coisas que está englobada aí em patrulha. O infante também pode ser chamado, por exemplo, uma missão de escolta, que seria ali fazer a cobertura, a proteção de um recurso, de pessoas, esse tipo de coisa, você sabe o que é escolta. Seu monstro, deixa um like nesse vídeo que ele está caprichado para você e vai ter mais. Existem diversas especializações de infantaria, mas as principais, as mais conhecidas, são a infantaria paraquedista, para aqueles militares que cumpriram cursos e estágios na Brigada Paraquedista, aqui no Rio de Janeiro, com exceção do Dompsa, que é um curso voltado apenas para os intendentes. Infantaria de Selva, para os guerreiros aí, os militares que cumpriram cursos e estágios no SIGS, lá em Manaus. Infantaria de Montanha, Infantaria de Caatinga, Infantaria Leve, uma série de especializações aí por terreno e por emprego. A Infantaria Blindada, que é aquela em que os infantes vão se locomover utilizando veículos blindados, que se locomovem sobre lagartas, estão aquelas esteiras. Tem ainda a Infantaria Mecanizada, que utiliza veículos blindados, agora sobre rodas. E a Infantaria Motorizada, que são aqueles veículos não necessariamente blindados. Por exemplo, aquela viatura, o circuito, aquele caminhão gigante, ele carrega um monte de militares. Essa é a motorizada. Ah, Arcanjo, mas agora eu fiquei em dúvida. Se utiliza blindado, não seria a Cavalaria? Aqui o foco está na atuação do militar infante. Os veículos de blindados vão ser utilizados para fazer uma infiltração ou evacuação rápida e protegida da tropa. O veículo blindado, quando é empregado pela Infantaria, ele não está preparado para ficar muito tempo no terreno e também não está com todo aquele poder de choque dele, aquele poder de fogo dele. Os veículos blindados, quando são empregados ali para atividades da Infantaria, vão ser utilizados com armamentos mais leves e não aqueles mais potentes de todos, entendeu? No caso da Cavalaria, eles vão empregar aquilo ali, cara, na máxima potência de ataque e com capacidade para ficar no terreno por longas e longos períodos de tempo, tranquilo? Então o foco aqui seria em dar suporte ao infante e não agir como um poder de ataque de blindados, entendeu? E fica aqui uma observação. Os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil são uma tropa de infantaria com especialização anfíbia. Isso significa que esses caras são treinados para infiltrar e evacuar áreas por vias marítimas, fluviais, enfim. Eles vão se infiltrar pelas águas. Eles recebem ali o treinamento de infante normal, trocação de tiro, essa porrada de coisa aí, causar guerra, destruição. Mas o foco deles é a infiltração via água, tranquilo? E para isso, os Fuzileiros Navais utilizam navios de guerra, pequenas embarcações e alguns veículos blindados com capacidade anfíbia também. Comenta para mim qual tipo de infantaria que você quer fazer parte que eu faço um vídeo sobre ela, beleza? Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, especialmente na Segunda Guerra Mundial, a infantaria teve que mudar a forma que ela trabalhava. Devido aos ataques devastadores aí da cavalaria alemã, lá com aqueles ataques de Blitzkrieg, e também agora o emprego da aviação, a infantaria passou a perceber que era melhor fazer uma atuação dispersa no terreno. Se ela aglutinasse ali, se ela juntasse muitos militares, um simples ataque de aviação ou de artilharia poderia causar um número muito maior de baixas. E de lá para cá, a infantaria acabou focando nisso, aquela difícil capacidade de detectar suas tropas e a facilidade de locomoção nos mais diversos terrenos possíveis. Olha só, vou fazer um vídeo ainda sobre a cavalaria, então se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder, porque ele sai amanhã. Bem, aqui no Brasil, o símbolo da infantaria são os dois fuzis cruzados e uma granada no meio, tudo na cor verde. E o dia da infantaria é celebrado no dia 24 de maio, tá? Para homenagear o seu patrono, que é o Brigadeiro Sampaio, um militar de muito, muito, muito destaque na Guerra do Paraguai. Se você sonha em ser militar e fazer carreira na infantaria, você tem duas oportunidades. Ou fazer a Escola de Sargento das Armas, ou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Independente dessa opção, eu te convido agora a clicar no link que está na descrição desse vídeo, que eu vou te ajudar a chegar lá, beleza? Então é isso, demorou, tamo junto e até o próximo.